Você sabia que não tem necessidade de você ter cestinho de fermentação pra colocar o seu pão pra fermentar na geladeira? Eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. Eu vi um rapaz aqui na Itália, aqui na cidade onde eu moro, postando um vídeo do preparo que ele tava fazendo de um pão rústico, e vi que ele não tava usando nenhum cestinho pra poder fermentar o pão, a não ser um pano de prato. E aí, gente, eu fui correndo testar essa dica, porque vocês que me acompanham aqui no meu canal sabem que eu faço pães de fermentação natural. Eu já tenho até clientes que me encomendam esses pães que eu faço em casa, então é claro que eu fui correndo pra me poder conferir essa dica, pra ver se realmente dava certo. Assim eu também posso fazer um pão no formato um pouquinho mais comprido. Eu já trouxe aqui um vídeo pra vocês mostrando como improvisar o cesto Barneton. Pra quem não conhece, esse aqui é o cestinho de Barneton. Se usa muito pra pães de fermentação natural, quando você leva ele pra fermentar na geladeira. E eu já tinha trago aqui no canal um vídeo mostrando pra vocês como é que vocês podem improvisar com cestinhos de palha, e vários outros tipos de cesto pra deixar o seu pão fermentar na geladeira. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma outra dica ainda mais interessante. Vocês podem colocar os pães de vocês pra fermentar na geladeira, sem nenhum cestinho, nem mesmo cestinho de palha vocês vão precisar. Claro que a gente adora esse cestinho Barneton, todo mundo que faz pão de fermentação natural adora fazer naquele cestinho bem fofinho, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês agora. Os pães ficam bem fofinhos, bem bonitinhos, bem redondinhos. Mas você também pode fazer aquele pãozinho comprido, usando um outro método que eu hoje vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse pão aqui em um formato comprido e ele vai fermentar no pano de prato. Não vou precisar colocar no cestinho, tá? Quero mostrar pra vocês que é possível colocar pra fermentar no pano de prato, assim ele vai pegar um formato mais compridinho, parecida com a baguete. É uma massa muito úmida, então eu coloco um pouco de farinha de sêmola, que eu gosto. Aí eu vou acertar um pouquinho aqui pra ele não ficar muito desigual, tá, gente? Aí eu vou trazendo e dobrando ele nessa posição aqui, porque aí ele vai ficar comprido, ele não vai ficar aquele pão redondão que eu tô acostumada a fazer. Quero mostrar pra vocês que dá pra poder fazer. Se você quiser fazer um pão bem comprido, e às vezes o cesto não cabe, se você fizer um pão com formato muito comprido. Aí eu vou amassando aqui pra poder tirar essas bolhas. Pronto, agora vocês estão vendo que ele tá compridinho. Vou mostrar como que eu vou colocar ele no pano de prato pra ele fermentar durante a noite na geladeira. Olha, gente, vou mostrar pra vocês, pra não ficar dúvida. Eu vou pegar um pano de prato limpo, ó. Esse aqui é próprio pra mim fazer os pães, então eu uso só pra isso. Vou fazer aqui um espaço pra vocês conseguirem entender. Aí eu vou abrir assim, no formato que dê pra mim colocar o meu pão ali dentro. Vou colocar a farinha aqui no meio. Vou colocar ele nessa direção aqui, tá? Já que ele é compridinho, então... Vou usar o pano nessa posição aqui pra ele ficar certinho. Agora eu vou pegar a massa do pão, coloco aqui, posiciono aqui no meio, ó. Vocês estão vendo que tá com bastante bolha, acho que tá bem fermentada a massa. Coloco mais farinha por cima pra não grudar no pano, que é uma massa úmida. Aí eu vou pegar uma ponta. Olha, estão vendo, né? Olha, peguei aqui essa ponta e puxo a outra ponta por cima. Esse pano de prato aqui, ele é bem grande. Vocês podem até usar o menor, mas eu prefiro assim, que aí ele fica aqui dentro, não vai ficar soltando. Aqui, gente, olha, eu dou aqui uma viradinha, tá? Assim. Do outro lado a mesma coisa. Olha. Só virar a pontinha dele aqui. A mesma coisa do outro lado. Aí eu vou posicionar ele dentro de um prato, que ele fique assim, desse jeito aqui, sem ficar torto. Coloco o saquinho, amarro e levo pra geladeira. E não precisa do cestinho de fermentação. Eu faço assim sempre e dá super certo. Tenho aqui, gente, olha, um prato comprido. Mas não precisa ser um prato desse aqui, não. Um que vocês usem que dê certinho aqui o tamanho do pão. Não precisa ser igual a esse, tá? Olha, pronto. O meu pão vai ficar aqui posicionado nesse prato. Como eu disse antes, vocês não precisam ter um prato no formato do pão. Pode ser até uma forma larga, que vocês vão posicionar o pão aqui dentro, enrolar num saquinho e depois levar pra geladeira. Pronto, desse jeito aqui, ele vai pra geladeira e vai ficar fermentando toda a noite. Exatamente como eu faço com os pães no Bunneton. E amanhã eu venho assar pra mostrar pra vocês como vai ser o resultado. Bom, gente, chegou a hora de assar o meu pão, que eu fiz pra você nesse formato, no pano de prato, sem o cestinho. Tirei da geladeira, ele já foi fermentado. E agora, olha, vocês podem ver que não tem dificuldade pra desenrolar, porque ele ficou na geladeira. O primeiro pão de fermentação natural, ele fica durante a noite na geladeira. Então, não vai ser difícil de vocês tirarem ele de dentro do pano, tá? Eu tenho aqui já o meu papel manteiga, que tá preparado pra mim colocar o meu pão em cima. Esse aqui é um papel mais resistente, tá, pro forno, porque o pão ele é assado numa temperatura bem alta. Então, tem esse papel aqui que ele é mais adapto pra levar o forno numa temperatura muito alta, que é como essa aqui de assar o pão. Pronto, olha, vocês podem notar que ele ficou bem compridinho. Por isso que eu decidi usar essa técnica pra mim ver se dava certo. E deu muito certo, gente. Agora, eu faço os meus pães sempre. Eu faço sempre os pães pra quem quer um pão mais comprido, tipo bagueta, eu faço desse jeito, tá? Vocês viram que não é complicado. Agora eu vou fazer o corte em cima com a gilete. Eu tenho aqui a gilete. Cuidado quando vocês forem manusear a gilete pra fazer esse corte, porque às vezes a gente acaba cortando um pouquinho o dedo na hora de fazer esse corte. Então, eu vou fazer três cortes aqui na horizontal. Tá vendo, gente? Gente, olha, ele fica assim, ele fica bem mais comprido do que quando a gente faz naquele cestinho redondo, que seria o barneton, ou até mesmo o cestinho de palha. Algumas pessoas até preferem ele desse formato aqui. E é claro que a gente não vai deixar de fazer também os nossos pãezinhos redondinhos bonitinhos no barneton. Mas vocês viram que a gente pode também usar a nossa imaginação pra poder fazer. Quando o cestinho não é suficiente, às vezes você não tem tantos cestinhos assim, então você pode improvisar e fazer dessa maneira que eu mostrei pra vocês, um pãozinho mais compridinho. Não é a primeira vez que eu faço esse pão aqui em casa. Ele fica crocante, ele fica maravilhoso do mesmo jeito. Espero que vocês tenham gostado e vocês tenham curtido muito essa dica de hoje, porque é uma dica incrível. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e se vocês já conheciam, já sabiam também dessa dica que eu tô deixando aqui hoje pra vocês. Gostou da dica? Então passa pra frente, compartilha esse vídeo com outras pessoas que já fazem pães de fermentação natural em casa e de repente não sabiam que podiam fazer também sem o cestinho. Não esquece de deixar o like também pra me ajudar a chegar a mais pessoas. Eu conto com vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês que chegaram até aqui no vídeo. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tô apaixonada, gente. Olha, apaixonada.